Vamos voltar com a Camila Rodrigues ao vivo agora, ela continua no Jardim América e vai falar pra gente sobre as mudanças. Camila, a gente já viu que teve um acidente agora de manhã. E aí, como é que o motorista está reagindo a essas alterações no trânsito nesse primeiro dia útil, depois de tanta mudança? Pois é, Manu, eu conversei com alguns aqui, motoristas que estão agora vivenciando na prática, né, essas alterações. Eles disseram que estão tranquilos por enquanto, mas apesar de alguns tumultos, não saber se podem virar, que conversão pode fazer. São algumas alterações pra você aí de casa que está acompanhando a gente, que você que assiste também a gente pelo aplicativo. Se você passa pelo Jardim América, bastante atenção. Hoje é o primeiro dia útil dessas alterações, essas alterações começaram a valer no último sábado. Mas é muito importante que você fique atento, principalmente por quê, Manu? Porque algumas ruas se transformaram em sentido único. A C-148, por exemplo, agora ela só sobe e a C-149 ela só desce. Então é muito, é preciso muito cuidar desses motoristas pra não provocarem acidentes. A gente entrou falando de um acidente, né, envolvendo um taxista, um passageiro que ficou ferido, mas ele não tem nada a ver com as alterações, foi mais por imprudência mesmo. A gente está aqui com o Ciro Meirelles, que é secretário executivo da Secretaria Municipal de Mobilidade, vai explicar um pouquinho mais pra gente. Ciro, quais são as ações que a Secretaria tem promovido pra evitar acidentes como esse, né, as pessoas também serem pegas desprevenidas e fazerem uma conversão em alguma rua que agora passou a ser contramão. Bom dia pra você. Bom dia, Camila. Bom dia, Manuela Guerra. Bom dia a todos os telespectadores da Record. Uma satisfação estar aqui pra representar a Secretaria Municipal de Mobilidade. Então, Camila, o que nós estamos fazendo? Em todos os pontos críticos, todos os cruzamentos, nós temos a presença dioturnamente dos nossos agentes de trânsito, justamente pra não deixar com que esses condutores indecisos, que não receberam as informações das mudanças, para estar fazendo com que eles andem corretamente no corredor. O que precisamos é que esses condutores tenham aí uma atenção maior, conforme a Camila acabou de dizer, cuidado com relação à velocidade por conta dessa alteração. Agora, além dos agentes municipais, a gente tá vendo aqui, inclusive, dois aqui pertinho, né, tem mais dois ali do outro lado, existem também placas informativas também, né, que é proibido, agora a rua é o sentido proibido, né, ou seja, vocês têm uma sinalização, estão acompanhando também, monitorando todos esses trechos mais complicados. Sim, intensificamos bastante a questão da sinalização, tanto horizontal quanto vertical, tá muito bem sinalizado a via, justamente pra evitar aí qualquer tipo de acidente. Agora, Manu, pra gente ver aqui, ó, vou pedir pro João mostrar ali pra gente, que essa aqui é a rua C-148, é a rua do Hospital Jardim América. Ela só subia, né, ela já era assim, ela só subia. Inclusive, a pracinha lá ao fundo, ela foi cortada ao meio, por quê? Pra dar mais fluidez, porque agora se transformou também em um corredor de ônibus, né, essas duas vias, a C-148 e a C-149, a intenção foi justamente transformar esses dois trechos em corredores pra dar mais fluidez. A gente vê que algumas pessoas ainda têm, né, alguns receios de virar ali, não sabem se pode... Porque, assim, aqui não existia esse cruzamento, né, Manu? Esses semáforos são novos, esse corte aqui no meio da T-63 também é novo, então as pessoas, por exemplo, que subiam a C-148, elas precisavam virar obrigatoriamente, fazer a conversão à direita pra entrar na TM3. Agora elas podem cruzar, elas podem continuar aqui na C-148. Ou seja, ainda tem algumas dúvidas, né, secretário? Sim. Hoje esse corredor, o condutor, ele sai da Avenida Alpes, ele pega a C-120 subindo, o qual ele chega na Praça Santos, pega a C-148, ele vai até o Parque Amazônia. É o que a Camila falou, essa rua, ela não cruzava nem a T-9, nem a T-63. Hoje tá podendo cruzar, levando todos esses corredores, que é esse grande corredor, até aí o Parque Amazônia. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui. É isso, Manu, o que a gente pode dizer é pra esse motorista ficar mais atento. Ao transitar aqui pelo Jardim América, né, que essa é a primeira etapa das mudanças, virão outras mudanças ainda, uma segunda etapa já está em andamento, logo, logo ela vai ser colocada em prática. Então, o que a gente pede pra esses motoristas, Manu, é cuidado, cuidado na direção, a direção defensiva, né, Manu, e não ofensiva. Cuidado no trânsito, anda um pouco mais devagar ao chegar aqui nessa região, né, Manu, porque pra evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de colisão aí, viu, Manu? É, ninguém quer se envolver num acidente, né? Obrigada, Camila. E a gente percebe que o motorista ainda tá um pouquinho perdido, né? É natural, né, nesse primeiro momento, então por isso que a gente pede pra que as pessoas vão com mais cuidado, mais paciência, mais devagar também, né? Obrigada, Camila, pelas informações.